Se você chegou nesse vídeo, é porque você tá aí também na luta de lavar o banheiro e é uma das pessoas que sofrem com isso, com aquela limpeza de box, que tem todo aquele problema, aquela coisa que a gente sabe, inventando misturinha e nada dá certo. Pois bem, fica aí, porque agora eu vou te dar a solução definitiva pra você limpar o seu box e não ter mais problema com isso. É simples, sem invenções mirabolantes e você vai ter o box aí limpinho. Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Olá, vizinhança! Eu sou Thaís do Home AP113 e este daqui, como vocês já sabem, é o meu apartamento. Seja todo mundo muito bem-vindo e pode entrar. Durante um tempão, eu fiquei tentando receitas mirabolantes, coisas que eu via na internet, que as pessoas me diziam que seria maravilhoso pra limpar o box. Algumas coisas, de fato, realmente são muito boas, mas nada comparado a isso que eu vou falar pra vocês. Por quê? Existem produtos que são bons no mercado, que você consegue, sim, fazer a limpeza do seu box, mas todos eles exigem, sim, um pouco de esforço. Ali você tem que esfregar e tudo mais. Depois tem outros que você precisa de um bom enxágue, porque senão acaba que fica tudo manchado depois. Enfim, gente, eu tava cansada disso tudo. Eu queria alguma coisa que fosse definitiva, que fosse limpar de fato o meu box e que eu não fosse ter problema. E que tivesse, pelo menos, aí um tempinho, né? Que a gente conseguisse passar aí alguns dias da semana com o box limpo, sem ter que limpar aquilo todos os dias, todos os dias, que é desgastante, é chato pra caramba. Aí a gente sabe, né? Aí você vai me dizer, Ah, Thaís, maravilha! Que bom! Tudo maravilhoso, tudo muito lindo aí o que você tá falando, mas que produto é esse? Qual é essa maravilha que vai resolver o problema da dona de casa e que eu não vou fazer esforço pra limpar meu box? Que mágica é essa? Gente, não é mágica. É real e o produto existe. No momento, eu tô usando esse daqui, dessa mágica. É o removedor Zulu. Ele é prático, é simples. Você vai pegar um pano de microfibra com o seu box seco, com o pano também seco. Isso é muito importante frisar. E eu vou frisar isso outras vezes no vídeo. Porque o pano, sim, precisa estar seco. E o box também precisa estar seco. Porque senão vai ficar tudo uma gordurada, uma coisa louca, e que o que era pra ajudar vai atrapalhar. Então, vamos fazer direito. E não inventem, gente. Não misture removedor com nenhuma outra coisa. Ele já é forte, ele já tem um cheiro muito forte. E eu vou ali no meu banheiro mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer a limpeza do box. Bom, então, bora começar. Eu já tô aqui com o meu removedor, com o meu paninho de microfibra limpo e seco. Então, eu vou mostrar pra vocês como que está o box e vou mostrar pra vocês limpando, pra vocês verem como é que é a mágica. Bom, vocês estão vendo aí que meu box tá completamente seco, o chão tá seco e o box tá sujo, tá, gente? Pra depois, ninguém vem aqui me dizer que aí o box já estava limpo. Não está limpo. Está sujo e bem sujo. Olha aí, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a mágica do removedor. Ó, como vocês podem ver, o pano tá aí, limpo e seco. Eu vou colocar o removedor no pano. E vou mostrar pra vocês. O removedor, ele tem um cheiro forte, bastante forte. Então, se você tem alergia e alguma coisa assim, tem rinite, tem asma, essas coisas assim, eu sugiro que você use uma máscara e uma luva, porque fica bem engordurado, tá? Eu não tô de luva porque eu não gosto, gente. Mas, o ideal é que você passe com uma luva, tá? Ó, eu vou começar por fora. Pelo lado de fora. Vocês estão vendo que eu não estou esfregando. Eu estou só passando o pano. Eu estou vendo que eu não estou esfregando. Eu estou vendo que eu não estou esfregando. Eu estou vendo que eu não estou esfregando. E olha só, gente. Box limpinho, somente com o removedor. Vocês estão vendo? Olha só. A opção que você tem também é enxaguar depois de lavar. Aí você joga uma água e ele fica sem cheiro. A solução é mágica, gente. Removedor resolve a vida da dona de casa. É isso. E a pergunta que sempre me fazem é a famosa. Removedor de quê? Gente, removedor tradicional. Eu estou usando dessa marca aqui, ó. Vocês estão vendo? Dessa marca Zulu. Mas tem várias marcas no mercado. Ele fica na seção de limpeza. Então é super fácil de encontrar. Eu acredito que qualquer supermercado você encontre. Ele tem um preço aí em torno de 10, 15 reais. Mais ou menos. Não é um produto caro. E é um produto que rende bastante. Eu tenho esse daqui. Eu já fiz algumas limpezas no banheiro com ele. E ainda tenho esse daqui. Quem tem alergia, asma, bronquite, que tem qualquer problema respiratório. Eu já falei pra vocês e eu repito. Eu sugiro que faça o uso do desenvolvedor com máscara. Porque ele tem um cheiro muito forte. Então faça a limpeza do seu banheiro. Mas use máscara pra que isso não te cause um problema de saúde mais tarde. Ninguém quer que você livre o banheiro e vá parar no hospital depois. Por favor. Outra coisa. Use luva. Eu não estava de luva porque eu não gosto, gente. Acho que me atrapalha. Enfim. Porém, pode usar luva. Ele é um produto gorduroso. Outra coisa que sempre me pergunto. Ah, eu fui limpar e meu box ficou gorduroso. Não deu certo. Vai ficar gorduroso se você tiver com o box molhado. Vai ficar gorduroso se você tiver com o pano molhado. Então o box tem que estar completamente seco. E o pano também precisa estar completamente seco. Nada molhado, tá, gente? Faz isso aí na sua casa. Me conta se deu certo. Eu tenho certeza absoluta que vai dar muito certo, sim. Não misture removedor com nada. Pelo amor de Deus, gente. Removedor puro, pano de microfibra de preferência, tá? Porque o pano de microfibra eu acho que acaba dando um resultado melhor e não fica soltando aqueles pelinhos no box. E é isso. Me conta aqui embaixo se você já usou, se você já conhecia essa dica. E me conta também se você usar, porque eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber o que você achou, se deu certo ou se não deu certo aí pra você. Tenho certeza que vai dar certo. Mas me conta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.